E aí, Dudu Mora, aqui por mais um vídeo. Estamos iniciando o episódio 11 da nossa série de GTA San Andreas Multiplayer. E se liga na bagunça que está isso aqui. Eu estou aqui na agência de empregos de Los Santos e eu decidi trabalhar como motorista de ônibus e anunciei que você digitando aqui barra viagem. Vamos anunciar aqui. Só digitar barra viagem, ônibus, vamos colocar aqui ônibus, saindo da agência de Los Santos. Los Santos daqui a pouco. E tipo, daí aparece para todo mundo no servidor e o pessoal começou a juntar. Se liga na galera que tem aqui, tem muita gente aqui. O pessoal começou a subir para cima do ônibus porque não tem mais espaço dentro do ônibus. O ônibus lotou. Aparentemente parece que está tudo vazio, mas está lotado o ônibus. Aí o povo começou a pular para cima do ônibus, é uma bagunça mesmo. E eu estou gravando bem aqui no horário que está o server praticamente lotado. São 9 horas e 7 minutos. Aí tem 362 players aqui. Tem muita gente. Então vamos dar início aqui. Vamos começar a sair, ó. Eu, pessoal, tudo falando no chat. Eu não consigo responder todo mundo. Eu vou tentar sair aqui. Deixa o pessoal pular em cima. Deixa eu dizer para o pessoal fazer a volta. Fazem a volta lá por cima. Aí, ó. Vamos esperar o pessoal pular. Em cima é muita gente. Vamos pedir o dinheiro da passagem aqui também, ó. Quem ainda não pagou, transfere 100. Tem que pedir, né, galera? A gente precisa de dinheiro. Eu estou precisando de dinheiro. Então eu vou pedir para o pessoal transferir 100 aí, pelo menos. Passagem cara. 100 dólares cada passagem. Mas é faturamento isso aqui, ó. Mais caro que o Brasil, tá ligado? Ih, eu estou longe demais. O povo está caindo. Deixa eu ir de novo aqui, ó. Nossa, tem muita gente. Tem o quê? Uns 50 aqui. Deve ter uns 50 tranquilamente. Ah, o carro roubou meu busão. Sai, cara. Não roubo o negócio. Estou dirigindo aqui. Estou trabalhando na humildade. O cara vai e rouba meu ônibus. Sai, cara. Sai. Ah, não. Ele não trancou o ônibus. Não, ele não fez isso. Não. Sai. O cara roubou. Não, não. Eu pensei que ele tivesse trancado o ônibus. Mas, felizmente, não. Tá, vambora. Vambora, vambora. Vambora, galera. Vambora. Vambora. Vai partindo, partindo. Partindo, partindo. Nossa. Isso aqui parece que chutaram um ninho de formiga, tá ligado? Olha só a quantidade de players que tem aqui. Isso aqui está uma bagunça imensa. Eu estou tentando... Ó, roubou o ônibus, mano. Não roubo o ônibus, cara. Não rouba o ônibus, cara. Eu vou dar um barra trancado. Não, cara. O que é isso? Sai daí. Os caras estão me socando. Deixa eu pegar. Que bagunça isso aqui. Que bagunça. Barra trancado. Pronto. Eu tranquei o ônibus aqui. Agora ninguém me rouba mais. Então vamos lá. Deixa o povo subir aí, ó. Acho que o povo vai ter que... O pessoal vai ter que ir a pé mesmo. Porque não tem condições de ir todo mundo no busão aqui, ó. Você tem um ônibus mod aqui. Todo mundo percebeu que é um ônibus mod. Um mod de ônibus. E tá complicado. Pera aí, pessoal. Pera aí, mano. Pera aí, galera. Pera aí. Que galera. O que eu vou fazer? E vai ter escolta policial também. Isso aqui vai ser uma passeata, digamos assim. Não vai ser uma rota de ônibus. Uma viagem de ônibus. Vai ser uma... Caiu um helicóptero ali, velho. Ah, virou o bagulho aqui. Virou. Desvirou. E desvirou. Nossa. Pera aí. Vou dizer pro pessoal ir caminhando atrás. Vai lá. Eu vou dizer pro pessoal ir caminhando atrás aqui. Que eu vou devagar. Eu vou devagar. Aí vai o pessoal caminhando atrás. Então vamos lá. Porque não tem como todo mundo subir pra cima. O pessoal tá quebrando. Entrando embaixo do ônibus. Olha o cara de avião. Os caras tão chegando de avião, velho. Olha o cara levantando o ônibus. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Tô passando. Bora. 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 Vai. Vai. Caminhata. Vai. Passeata. Isso. Ou mais um helicóptero chegando. O povo inteiro do servidor tá chegando. A escolta policial já tá aí também. A polícia de São Paulo. Polícia militar também já tá aí pra escoltar. Então vamos embora aqui. O pessoal escoltando. O pessoal sentado em cima do ônibus. Tem mais uma viatura da escolta aqui também. Vamos lá então. O povo todo... Nossa. Tem muita gente aqui. Vamos embora. Vamos embora. Tem um helicóptero aqui. Pera aí. Olha só que maneira. Zoeira aqui. Não zoeira. Mas sim. É meio que uma zoeira assim. Essa bagunça inteira aqui ó. Vamos lá. Toda aqui não tem sentido nenhum o que eu tô fazendo aqui. Eu tô... Que que é isso? Como assim eu tô preso? Por que que eu tô preso? Já voltei aqui. Eu fui preso injustamente. Eu não sei exatamente por que que eu fui preso. Mas alguém já pagou minha fiança lá. E já estou de volta. Então vamos pegar o ônibus novamente. Tá aí. Entramos no ônibus. Já tá meio que bugando. Bora, bora. Deixa eu anunciar de novo. Estamos saindo da agência de Los Santos. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. O pessoal tudo em cima aí. Vamos entrando no busão novamente. O pessoal tá entrando no ônibus. Embarcando no ônibus. Bora lá. Olha o caminhão voando ali, velho. Que que é isso? Olha só que negócio bugado. Vamos embora. O pessoal se perdeu também. Eu saí antes aqui. Como eu fui preso. O pessoal ficou perdido. Eu não sabia onde é que eu tava. Aí muitos saíram daqui. Vamos botar na barreira policial aqui. Que que é isso aqui? Vem cá. Devolve o meu ônibus. Devolve o ônibus. Não, cara. Não. O cara roubou o ônibus. Beleza. Peguei de volta. Deixa eu trancar novamente aqui pra evitar roubos. Tem muito furto aqui, ó. E legal que já tem a barreira policial aqui. Os caras trancaram a rua. Tá interdigitada a rua. Deixa eu anunciar de novo aqui pra vir mais gente ainda. Galera. Chega na agência de Los Santos. É, o pessoal pra chegar... Não. Eu digitei errado. Ah, eu botei barra agência. Legal. Barra viagem aqui pra anunciar novamente. Ai, que que é isso? Pegou fogo. Desce, 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 desce. Desce que agora começou a manifestação. Pegou fogo no... Não, não pegou não. Foi... Que que é isso? Não pegou fogo no busão. Tá, vamos embora. Já deu muita bagunça aqui. Vamos embora. Eu não fiz nada por enquanto. Vamos. Liga o ônibus. O ônibus não liga agora. Vamos, vamos. Ó, o helicóptero sobrevoando na região aí. Tá pegando fogo. Ó, pegou fogo. Ferrou antes. É, bacana. Todo mundo morreu. Morreu. As 300 pessoas morreram aqui. Deve estar a galera chegando no hospital. Não, só eu morri. Não, não. O pessoal tá chegando no hospital. Não, mas pouca gente morreu. Pela explosão aí, eu deveria ter morrido mais pessoas. Bora, bora. Pegar o carro aqui. Bora lá. Bora lá. Entrei aqui no sultan. E vamos lá, pessoal. Entrei, entrei. Vamos embora. Vamos embora. Deixa o pessoal entrar. Vamos voltar pra lá, pro local da manifestação. Aqui eu queria fazer uma viagenzinha de boa de ônibus. Minha intenção era jogar normal, porque às vezes eu chego no servidor e eu quero jogar normal, tá ligado? Eu peguei a profissão de dirigir o ônibus lá, de motorista de ônibus. E peguei e anunciei pra galera que eu tava fazendo uma viagem e o pessoal se uniu tudo em volta. E eu resolvi começar a gravar, porque tava muito louco aquela galera. Deixa o cara subir aí também, ó. Não rouba, cara. Não rouba o carro. Tô dirigindo. Tá vendo que eu tô dirigindo? O pessoal já tá chegando aqui também. O pessoal tá vendo que eu tô dirigindo. Tem uns mal-educados que ficam mijando aí em cima do carro, né? Absurdo isso aí. Vamos embora. Bora. Bora, bora, bora. Bora. Vamos embora. Vamos voltar pra lá. O pessoal já... Olha o cara deitado em cima do carro. Vamos embora. Aqui, alta velocidade. Vamos voltar pra lá, pro meio da manifestação, pro foco principal do negócio. Seguinte, pessoal. Seguinte, pessoal. Estou aqui na praia de Los Santos. O moderador do servidor me deu a ideia de estar fazendo uma festa na praia. Se liga na galera que tem aqui, ó. Tipo, tem muita, mas muita gente mesmo aqui. E eu vou estar organizando isso aqui um pouco mais. O moderador tá me ajudando aí a organizar isso aqui. Então vamos estar organizando isso aqui um pouco melhor. Ó, estão atropelando aí. Tem APM, tem helicóptero. Tipo, tem muita galera aqui. Ó, os caras de bom... Negócio jogando água aqui. A manifestação, é. Então vamos organizar um pouquinho melhor isso aqui. Estamos aqui no helicóptero agora. E olha a quantidade de players que tem aqui na praia. Deixa eu mudar a câmera aqui, ó. Estamos numa câmera do helicóptero mesmo, ó. Tá um ADM aqui. Não, um ADM não. O moderador aqui. O moderador Luquinhas tá me ajudando aqui a... 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 Estou aqui no helicóptero pra conseguir ter uma visão um pouco melhor aqui dessa dança. Tipo, tá uma festa bagunçada. Ninguém tá dançando. O pessoal tá... tem... a cada 10 tem um dançando só, tá ligado? A maioria do pessoal nem tá dançando. Só tá ali por tá. Mas valeu. Todo mundo que tá parado aí. Vamos pegar e ficar aqui. Nessa câmera aqui fica melhor. O pessoal tem até gente atirando no helicóptero. Que bacana. Ó, o cara bateu na hélice do helicóptero e morreu, velho. O cara bateu na hélice e morreu. Se liga. Aí tem mais um helicóptero ali no lado. Tem muita galera. Isso aqui tá completamente desorganizado. Tá muito desorganizado mesmo. Mas é uma coisa legal. Tá tentando fazer uma dança na praia. É impossível fazer um negócio bem feito. Tem até a polícia aí também, ó. Mas tá mais ou menos, né? Tá pegando fogo. Tem uma fumaça ali também. Ó, o cara vai batendo o negócio aqui, ó. Vamos deixar na visão aqui desse cinema, ó. É, mas mesmo assim tá complicado. Não dá pra ter visão nenhuma. Aqui, ó. Dá pra ter uma visão um pouco melhor. Mas é muita galera mesmo. Não tem como organizar toda essa galera pra dançar. Mas foi uma boa tentativa. Eu já peço que você dê aquele like no vídeo pra ajudar. A adição de favoritos também que ajuda bastante. Se ainda não estiver inscrito no... Se ainda não estiver inscrito aqui no canal, inscreva-se pra estar recebendo os próximos vídeos. E olha os carros capotando aí. Se liga a bagunça que a galera fez. Tá muito bagunçado isso aqui mesmo. Deixa eu mudar aqui a câmera. Olha, o cara pousou um jatinho ali. O cara veio pra festa na praia de jatinho. O cara é rico, hein. O cara vem pra festa na praia de jatinho. Milionário. E a galera ali em cima do palco. A galera lá em cima da cobertura do palco. Tem gente na areia. Tem gente pra tudo quanto é lado. Aqui tem na areia. Tem no palco. Tem em cima do palco. Tem muita galera aqui mesmo. Mas tá aí. Foi uma tentativa de dança. Não deu muito certo. O pessoal não tá dançando aí. Vamos dizer aqui barra dance, pessoal. Dança aí. Não, o pessoal não tá querendo dançar. O pessoal tá querendo subir no helicóptero. É isso que tá acontecendo. Deixa eu mudar aqui a câmera novamente. Olha só. Tem muita galera aí mesmo. Mas foi aí uma tentativa de festa na praia. Não deu muito certo. Mas tá aí. Tem um pessoal aí dançando no meio. Tem um pessoal dançando no meio. O cara não tá pilotando muito bem também. Mas tá dando pra ter uma visão mais ou menos. Deixa eu mudar de câmera aqui novamente. Tá aí. Tem três helicópteros aqui sobrevoando a região. Olha só que bacana. E essa galera toda querendo dançar aqui. Tá legal, né? Tá divertido. Mais ou menos, né? Tá tentativa aqui de dança. Mas valeu. Deixa eu pular aqui. Eu nem sei o que eu vou fazer. Eu vou pular. Isso. Vamos me matar aqui. Eita, nós. Vou pular aqui. E vamos sair caminhando. Vamos sair caminhando. Olha a reportagem fazendo matéria aqui também. Que bagunça. O que é isso aí, galera? Aqui dá pra ter uma visão um pouco melhor. Deixa eu subir aqui no carro da Sun News. Vamos tá subindo aqui pra ter uma visão um pouco melhor. Não, não dá pra subir nesse negócio. Vamos subir aqui pra ter uma visão um pouco melhor. Ah, tem três pessoas fazendo reportagem. Três pessoas aqui fazendo reportagem. Espero que o pessoal não me venha. Tomara que eles não me vejam aqui. Ah não, o pessoal me viu. O pessoal me viu aqui. Vem todo mundo correndo pra cá agora. Mas beleza. Eu queria gravar todo mundo de longe aqui. Mas o pessoal acabou vendo. E tá todo mundo vindo pra cima aqui. Vamos quebrar o carro do negócio daqui a pouco. A galera toda... Nossa, o que que é isso? O pessoal todo vindo pra cá. Daqui a pouco eu vou pular na água. E vou sair nadando no oceano. A galera vai sair nadando no oceano junto. Mas beleza. Chega aí, pessoal. Chega aí. Olha só que bagunça. Isso aqui ficou completamente bagunçado mesmo. E eu nem vou trabalhar nesse vídeo, né? Eu só tô aqui mesmo pra fazer uma tentativa de dança aqui. Não, eu ia pedir dinheiro pro pessoal, mas não. Não sou bendigo pra estar pedindo dinheiro. Mas que galera. Ó, o pessoal da reportagem foi embora. Apavorou. Deixaram desapavorado. Muita gente aí, ó. O pessoal tudo cor... Tem um grupinho. Formou um grupinho no meio do negócio. O pessoal só caiado. O pessoal só socando. A pancadaria. Parece que cadê esse negócio. Parou. Para, cara. Para, mano. Sai, velho. Olha só. Me deu um golpe aqui de... De jiu-jitsu, tá ligado? Sai. Sai. Vamos passar no meio do pessoal pra fazer o pessoal tudo seguir. Vamos fazer aqui um... Sei lá. Uma corrida coletiva. Segue aí. Segue. Aí. Vamos lá, galera. Vamos fazer uma corrida coletiva aqui. Sei lá o que eu tô fazendo. É que eu tentei fazer a dança. Não deu muito certo. Tentei também fazer um... Um transporte coletivo de ônibus. Mas também não deu muito certo. Tem muita gente. Então não tem como organizar todo esse pessoal. Mas tá bacana. As tentativas foram tentativas legais. Aqui tem que ter uma festinha na praia. Uma pequena festa na praia. Não. Uma grande festa na praia. Mas com pouca organização. Mas tá bacana. O pessoal quer me matar. O cara quer me socar de qualquer maneira. E tem tipo... Acho que todo o servidor tá aqui. Tem 360 players online agora. Acho que todo o servidor está aqui. Tá ligado? Tem muita gente. Vamos subir aqui na casinha da praia. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Isso. Vamos subir aqui em cima. Dá pra ver aqui um pouco melhor. Tem muita galera. O pessoal vai subir aqui também. Legal. Eu vou dar um barra agro aqui. Eu vou sentar um pouco de boa. Aí sentei aqui. O pessoal vai ficar na frente. Beleza, cara. Não tem outro lugar pra ficar, né? Tem que ficar aí, né? Não tem outro lugar pra te ficar. Olha os caras com o avião Boeing, velho. Os caras de Boeing dando rasante na praia. Isso que é ostentação dos caras. O cara tem que parar exatamente na minha frente. Mas beleza. O pessoal tá tudo vindo pra cá também, ó. Mas eu acho que eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Era só pra estar tentando fazer essa festa na praia. Eu acho que ficou bacana essa união do pessoal aqui, ó. Uma grande união de todo o pessoal aqui. Seria legal se todo mundo tivesse dançado, mas não. Mas mesmo assim, valeu a todo mundo que apareceu aí, que estava... Que está aqui nessa festa na praia. Muito obrigado a todo mundo que participou aqui. A festa na praia não deu muito certo, porque não teve muita organização ali. O pessoal não dançou tudo. Mas mesmo assim, foi uma festa na praia bacana. E agora vamos dar um pequeno rolê aqui. Vamos finalizar o vídeo dando um rolezinho. Tem tipo pouquíssimas pessoas em cima do meu carro, assim, ó. Pouquinha gente mesmo, ó. Tem só questão de umas 200. Não, não tem tanta gente assim, mas tem questão do que uns 80. Eu acho que tem aqui em cima do carro. O pessoal tá pendurado, não sei no que, ó, tá ligado? Tem um em cima do outro. Olha o pessoal, um em cima do outro mesmo. Deu tanta gente que tem dentro desse carro aqui, ó. E vamos finalizar o vídeo aqui dando uma voltinha com esse carro mega lotado. Tipo, é uma pequena lotação aqui. É um ônibus, tá ligado? Tem mais gente do que vai num ônibus, tá ligado? E nenhum ônibus cabe tantas pessoas assim. Então, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Dê aquele like no vídeo pra ajudar. Adicione o seu favorito também que ajuda bastante. Se ainda não estiver inscrito no canal, inscreva-se pra estar recebendo os próximos vídeos. E tá aí, ó. Ótimo jeito de finalizar o vídeo com uma leve lotação aqui em cima do meu carro. Bem de leve mesmo. Bem pequena a lotação. As 80 pessoas tudo em cima do carro. Mas então tá aí o pessoal pendurado. Eu não tô entendendo o que esse pessoal tá pendurado ali, ó. Dá pra ver o pessoal tá pendurado. Mas tudo bem. Então, é isso aí. Muito obrigado por assistir. E tchau!